FSH alto, eu posso tratar? O que eu posso fazer com esse FSH alto? É muito importante que vocês entendam o seguinte, quando falamos de FSH alto, falei que é porque o nosso cérebro está percebendo que está custando os folículos que cresçam e é porque temos poucos folículos. Então se ele já percebe que tem poucos folículos, faz mais força, porque diz, olha, estão acabando, vamos estimular um pouquinho mais. Mas o objetivo do nosso corpo é sempre ter um. Mas bom, ele aumenta. Então consigo produzir mais folículos de alguma maneira? E a resposta é não, eu não consigo trazer mais folículos. Se existem algumas coisas que quando eu estou muito fora do meio natural, por exemplo, eu sou fumante, sou alérgica, tenho um hipotireoidismo alto imune, tenho muitas coisas que me tiram do normal, se eu cuido daquilo, provavelmente eu possa voltar ao meu normal e ter um melhor aproveitamento. Mas não quer dizer que de repente os folículos que já morreram, o que eu já perdi, eu terei mais. Não, os que já saíram, os que já foram gastos, eles não voltam. O que sim nós temos é um melhor aproveitamento dos que ainda temos. E como fazemos isso? Então a reserva ovariana não aumenta, mas sim consigo aproveitar melhor os que eu já tenho. E como fazemos isso? Novamente, isto se faz com evitando as alterações, evitando os tóxicos, evitando fumar, comendo bem, evitando as alergias, cuidando do hipotireoidismo alto imune, cuidando de doenças que a gente possa ter, cuidando de alergia ao glúten, por exemplo, que produz outras alergias e todo um processo inflamatório pode matar os nossos folículos. Mas essas são coisas que, em geral, não são o mais frequente. E o normal é que a gente não tenha isto. Mas sempre é muito bom, e assim como vocês viram em várias lives, cuidar da parte de nutrição. Então, FSH alto, posso tratar? O que fazemos para a gente entender? E bom, FSH alto, novamente, é porque temos nosso cérebro pensando que, em vez de ter muitos folículos, temos pouquíssimos. E ele sabe que temos um. Mas se temos ciclos regulares, temos folículos. Então, se eu já sei que tenho poucos folículos, o que podemos fazer? O primeiro que temos que fazer, imagina que eu não sei, não fiz o exame de reserva ovariana ainda, só descobri por um check-up geral, de que eu fiz o exame geral e eu tenho um FSH alto. Então, se eu tenho esse FSH alto, preciso checar as trompas, o semen do meu marido e a reserva ovariana. São esses três pontos indispensáveis, sobretudo se eu já descobri com o meu ginecologista geral que tenho um FSH alterado. Ai, doutor, mas eu fiz o FSH e sabe o que o ginecologista me falou? Ele me falou para repetir esse FSH o mês que vem, e deu normal. E fiz no mês seguinte e deu normal, então fiquei tranquila, não precisei checar nada. Não, errado. Um FSH alterado, precisamos começar sim ou sim com toda a checagem da fertilidade. Porque um FSH alterado, talvez ele seja a ponta do Eisenberg, porque talvez ele pode ser um pequeno sinalzinho de muitas outras coisas que estão acontecendo e que talvez vão me alterar as minhas chances de gravidez no futuro. Então, FSH alto, alteração no exame, indispensável fazer avaliação das trompas, avaliação do semen e reserva ovariana com aquele antimuleriano, hormônio AMH, o hormônio antimuleriano. E o que acontece se eu tenho FSH alto? Trompas e semen e reserva ovariana estão normais. E eu quero engravidar. O que fazer? Tentamos durante seis meses. E aí vem a pergunta, doutor, mas eu já tentei seis meses. Ok, aí já tem que dizer, ok, o planejado era tentar seis meses, mas se eu já levo seis meses tentando, o que fazer agora? Aí sim, dependendo da tua idade, se você tem mais de 35 anos, você precisa consultar especialista. Se você tem menos de 35 anos, você pode tentar talvez outros seis meses, porque sabemos que está tudo bem. E se não engravidou, aí sim fazer a consulta com o especialista. Mas doutor, acontece que eu já estava tentando faz seis meses, faz um ano, e descobri agora que meu FSH está alto. Indispensável, então, ir, se ou sim, com o especialista. Eu sei que a grande maioria de vocês quer adiar a consulta com o especialista, adiar a consulta com o especialista, e vamos ter, aos 35, comecei a tentar, esperei 36, esperei 37. A reserva ovariana estava normal, mas o FSH estava alto. Como eu falei, pode ser um pequeno sinal que hoje, talvez, não esteja alterando nada, mas talvez, aos 37, 38, quando eu vou, aí já sim, minha reserva ovariana está alterada. Então, mais de seis meses tentando, cuidado, está tudo normal? Talvez possa tentar um pouquinho mais outros seis meses. Passou de um ano, não tem nenhuma mulher que, tentando mais de um ano, eu possa dizer que fique tranquila, que nada está acontecendo, sobretudo se ela já teve um FSH alterado, ou seja, um FSH alto. Se nós temos FSH alto e temos as trompas, ou o seme do nosso marido está anormal, está alterado. O que fazer? Temos que procurar ajuda do especialista e fazer tratamento. Doutor, mas eu fui com o especialista, claro que nós vamos checar tudo de novo, vamos checar a reserva ovariana, as trompas, vamos verificar o que acontece, e se tem alguma das coisas alteradas, a reserva ovariana é normal, nós vamos ter que avaliar e definir qual será o melhor tratamento. O tratamento será nas trompas, o tratamento será para melhorar o semen, e a reserva ovariana está normal? Ok, o FSH pode ter sido uma pequena alteração, mas hoje ainda, minha reserva ovariana, minha expectativa de ter mais folículos está normal. Então, tenho que fazer o tratamento, mas o tratamento tem que ser focado para a minha reserva ovariana. Doutor, tenho FSH alto e a reserva ovariana está anormal, e o semen está anormal. Sentamos e discutimos o tratamento adequado para a baixa reserva ovariana, para a reserva ovariana alterada, o tratamento tem que ser individualizado para aquela situação. Não é fazer o mesmo tratamento para qualquer mulher, mulher com reserva ovariana normal, não deve ter o mesmo tratamento do que mulher com reserva ovariana normal baixa, ou reserva ovariana muito baixa. Porque são situações totalmente diferentes. E aqui nós temos espermatozoides normais, trompas normais, FSH alto, e a reserva ovariana diminuída. Ou seja, descobrimos que aquele FSH realmente tinha relação com a nossa baixa reserva ovariana. E aí, o que aconteceu? Nós não conseguimos, nós não vamos conseguir aquele grande número de óvulos. Talvez temos uma expectativa menor de conseguir óvulos num tratamento de fertilidade. Talvez temos uma expectativa menor de que se nós estamos com 37 anos de uma baixa reserva ovariana, talvez voltar aos 39 para uma segunda gravidez seja difícil. Então, é aí onde vocês vão ter que discutir com o especialista o que vamos fazer, qual que seria o tratamento ideal para essa situação, e qual vai ser os tempos que nós temos. Tudo está normal, doutor, mas eu já tento faz dois meses. A reserva ovariana está baixa, Será que eu posso tentar um pouquinho mais? Sim, provavelmente sim. Mas isso é uma discussão que temos que ter pessoalmente com o casal, porque esse tempo pode ser muito importante. Será que nós queremos ter dois filhos? Será que não vale a pena, com essa baixa reserva ovariana, fazer uma preservação da fertilidade? Então, quando a gente está pensando nessa preservação da fertilidade, eu não penso na gravidez de agora. Eu penso nessa mulher que daqui a 3 anos, hoje tem baixa reserva ovariana e 37 anos, daqui a 3 anos, aos 40 anos, ela vai ter uma menor chance de gravidez, ela vai ter uma muito menor reserva ovariana, e por mais que ela engravide em casa, hoje eu gostaria, ou ela talvez gostaria, de ter uma segunda gravidez, e quando ela me procure, seria ótimo que ela tivesse congelado seus embriões, os seus óvulos, aos 37, quando o potencial de gravidez é muito superior aos 37 anos do que aos 40. Então, quando temos FSH alto e uma reserva ovariana anormal, ou seja, uma reserva ovariana baixa, é importantíssimo vocês discutirem com o especialista quais são as expectativas em o que pode acontecer daqui a 2, 3 anos. Posso engravidar em casa? Se o semen está normal, as trompas estão normais, e você leva pouquíssimo tempo tentando, 2, 3 meses só, sim, vale a pena talvez tentar em casa, mas tem que discutir com o médico, porque se você engravidou, você volta só daqui a 2 anos. Não vai voltar daqui a 6 meses, tem toda uma gravidez para percorrer. Então, muito cuidado com isso e um ponto importantíssimo hoje na planificação familiar e na preservação da fertilidade em mulheres que têm FSH alto e reserva ovariana anormal, ou seja, baixa. Tchau, 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 tchau.